Reforma 2017. Você está com a gente? O Forerunner vai estar conosco ali em São Paulo fazendo o Impacto Leopardo, com a distribuição de mais de 20 mil grandes conflitos na íntegra e também o DVD Visão de Leopardo. O antigo mal ressuscitou. Bilhões se inclinam à sua autoridade. As religiões o reverenciam. Políticos o respeitam. Paganismo disfarçado. Você pode assistir esse filme na íntegra, legendado, nesse link aqui. E nós queremos distribuir milhares desses DVDs, também lá no Impacto Leopardo. Em seguida, dia 1º a dia 5, é o congresso do MV propriamente dito. E ali estaremos então com o Forerunner, se Deus quiser. Vai ser uma grande bênção, tá? O tema não mudou. Roma não muda. A Bíblia também não. O 1º de novembro começa o MV. Então, dia 1 a 5 de novembro, o MV propriamente dito em Santo Isabel, como sempre. Santo Isabel fica ao lado de Guarulhos, ali no aeroporto internacional. Veja já o seu voo, desde já. Não foi em vão que Lutero cravou as 95 teses lá em Wittenberg, em 1517. A reforma não terminou. A tocha da verdade está agora em nossas mãos. Venha avolumar o protesto, engrossar as fileiras dos protestantes. Herdeiros da reforma, queiram os protestantes de verdade, por favor, se levantar. The truth is the truth.